Essa parte aqui inteira de cima, que era pra ser de parede, eu coloquei de... Toda essa parte de cima aí? As janelas também ou só o teto? Tudo? Isso, foi... Não, as janelas também, tudo. Ah, então beleza. Como te gusta a base? Tem mais um... Cala-te, boludo, cala-te. Brasília No. 1. Cala-te, mano. cuidado que tem cuidado que tem vários vários do helicóptero já isso que foi full bp de novo né cara que teve a migração teve a migração da rost né então alguma falha ia ter ainda bem que foi só essa ele é ele é de que ele é de que país ele é de que país você deseja que eu te dê uma rock e não tampa aqui em cima ainda não tampa aí ainda e aí a tua rock fui a gringo quer tirar nós br galera eu quero dar devia ter dado expectante nele né cara encontramos aqui mais um cheater o nome desse cheater aqui é bob hoje é um dia bem complicado se você pensa que é fácil ser é de mim não é aqui vai ser um dúo dessa vez que vai ser banido esse bob e esses cai né o amigo do cheater vai ser banido também o amigo dele também está utilizando cheater você pode ver que esse cheater é igual do vídeo passado tá vendo olha a distância que tá da árvore e não utiliza as mãos tá é vamos dar um instante carma ele já está com instante carma o cheater aqui é mais um que está usando 0.25 x de velocidade alterada você consegue ver tranquilamente ó nessa aqui nessa posição você consegue ver que ele tá correndo mais ó será que ele vai vir nesse teste eu creio que ele vinha nesse teste estava muito na reta mas eu tenho nojo desses cheaters porque o que que leva uma pessoa usa cheater galera não consigo entender que o sky desistiu não o sky ainda continua com seu cheater com sua oca estourando na hora batendo sem mexer as mãos no rust e esse é o sky uma pessoa com a vida infeliz uma pessoa sem prospecção de melhoras na vida tá aí um grande zero ela ele já avistou o zaco ele consegue ver todo mundo ele usa o esp também isso aqui é muito filha da mãe pessoal olha isso cara autofarm esse autofarm o mac galera tá com três de vida meu deus galera meu deus galera recorde nunca vi e aí nega você vai ter que me pôr em toda a raiva e a raiva e a raiva que o meu servidor está bugado, porque ele não sabe acessar. Eu tenho que atender tiki, que eu gosto. Eu amo atender tiki de iniciante. Quando o cara fala assim, eu não consigo tirar uma porta. Amo. Porque aí eu já dou umas dicas pra pessoa se sair bem no jogo. Esse vai gelar. E aí? Matou do coração, pô. Essa que levou um susto, é? E esse novo modelo de base aí? Cara, é esse louco aqui atrás de mim. Ah, isso aí é só pra me subir. O banco, ele fecha assim, que aí eu vou mostrar pra você. Ua, legal. Aí pra abrir, tira a fundeja. Top, top, top mesmo. Legal, curti. Ah, tem que ir diversificando, né? Tem alguma coisa diferenciada pra fazer esse banco? Eu joguei lá nesse servidor, eu joguei lá nesse servidor de Deysi lá. Opa, boa. Ontem eu tava gravando lá. As fundações, da hora, da hora. Ah, entendi. A fundação de fora é alta e as de dentro é baixa, é isso? Essa aqui nem tanto, é mais a da frente lá, só. Só a de lá, ó. Ah, então beleza. Pra quem não entendeu a base dele, galera, eu vou aproveitar essas quatro fundações que tá aqui, vamos fazer uma fundação alta. Será que dá com uma só? Vamos tentar com uma só. Vamos fechar aqui, os arredores. Esse aqui também vamos fechar e aqui uma meia-parede. Faz de conta que aqui é a nossa... A nossa base, ó. Botando aqui os tetos. Pararatibum. Aqui tem outro teto, né? E aqui a gente vai pôr o telhado, ó. Pronto. Tá fechado o bunker. Easy de aprender. Fácil. Se quebrar aqui, ele libera pra você sair. Legal demais. Estão derrubando o helicóptero. Três horas com o servidor, já estão derrubando o helicóptero. O duo que tá fazendo isso é o Fire First Chase e Big Beard. São um duo de gringos. Eles vão ser os primeiros a derrubar o helicóptero e vai cair na água. Se eles derrubarem agora, é a hora. First Chase quase... Fire First quase morreu. Perderam a chance de derrubar o Helicóptero na melhor posição, hein? Perderam a chance, cara. poder derrubar na melhor posição. Eu concordo. Tem porta de madeira e tá como? Derrubando ele, mano. Nossa senhora, os caras estão full petroleira. Certeza. Estão muito ruchadão. Tá vindo na bola... Aí, vem Rocket. E vem Rocket. Então, tudo meia-vida. Vai cair sangrando ele. O L tá... Tá com nada de vida, o L, cara. Matou ele. Mal sabia que o L tá com... Tipo, nada, cara. Tá com 100 de vida o helicóptero. Mais uma rajada... Mais uma rajada... Mais uma rajada... Derruba. Será que vão conseguir derrubar? Ih, pegando fogo em tudo. Vai... Tá de Python, hein? Ele vai derrubar o L de Python, cara. Ó, o Tanaka tá lá na... O Mast... Caiu. E caiu na água. As caixas apagam fogo na... Hora. Na hora. Deixa eu tirar o helicóptero da água. Mano, o Mastigador aí já fez a boa. Pegou até a Rocket. Eu não consegui muito ver o loot rápido, mas pegou até a Rocket. Eu não ia ir no doorcamp. Se não, você vai no doorcamp. Você criou em mim. Tá bom, mano. É isso aí. É a base. Open a porta. Esse é o Rust, galera. Um quadradinho... Um. Uma. Fundação de madeira. E o cara tá acampando. Num start full BP. Eu poderia tá farmando, obtendo loot. Ele tá como? Desse desse jeito. Lembrando que a host do meu servidor mudou, mas o... O MS alterou bastante, tá? Então digita último sobrevivente. E você vai achar meu servidor. Depois que você achar, você favorita, tá? Nesse momento temos 153 e 180 no Vanilla. Eu não tô com a porta, Jesus. Stop, dude. E 42 de 100 do Vanilla. Open the door. Ah, eu... Mano, eu tô respondendo. Fuck this. Eu já vi também situações que nem a do jogador 88. Eu venho aqui, asshole. E o Val. Nossa! Ah! Ah! Se virou. Corre! Ah, não. Creio que nós capturamos o ursão da coca. Bem doido aí, cara. Ursão da coca levando geral. Muito bonito esse urso, né, galera? Nossa. Lindo demais. M-Back e GSS estão na bota do Lucão. Já foi matado o Ankinou. O Lucão tá na moita. O Lucão tá na moita de DB. Dá pra dar um bait. Fazer eles rusharem. Estão no corpo do amigo dele. Eles vão voltar aqui pra cima de certeza. Porque agora é 2x1. Não. Devia ter muita coisa boa no corpo do amigo dele. Pra ter deixado diversas coisas, eles estavam full loot. Galera, eu tava olhando aqui a base do... Do Rafael. Caramba, véi. Ele já tá bem rushadão. Aqui já tá com os TC feitos. Lembrando que esses TC jamais devem ser de pedra. Mínimo metal, tá? Se for de pedra, os caras vêm aí picareta. E tchau. Bora, pô. A gente jogava só o oficial antes, pô. Mas aí morreu os BR, né, véi? A comunidade BR agora é contigo, né? Então a gente tá aí agora. A gente se inscreveu no canal e acompanha. Eu queria muito poder abrir um server BR, cara. Com ping BR, sabe? Tipo 10, 12 de ping. Ia ficar muito foda. Mas só que não tem host BR no Brasil? E preste? É, imagina, pô. Quanto isso no Rust, United e Zupi estão como? Só no trem, né, galera? Não, só no trem. Dando rolê. Botei de novo o combustível. Eles vão achar que bugou. Vai bater em que? Vai bater em que? Ah! Vamos bater em 3, 2, 1... Agora vai emendar, hein? Aí, ó. Cassino particular agora. Nossa! Não vai aguentar. Não vai aguentar. Tá muito grande. Tá muito grande a locomotiva. Ah, eles eram até a base deles. A base deles é essa ali, ó. Aqui é a base do Jaeger. E aí, ó.